do Piauí com aquelas que dirigem a Assembleia Legislativa. Seria o deputado tem mesmo? Não, o presidente da Assembleia Legislativa é o guia de todo esse processo. Infelizmente, o nosso querido vereador Dudu parece que está compactuando com todo esse tipo de tomada do poder aqui na Câmara Municipal. Querem fazer da Câmara Municipal um puxadinho com todas as mazelas que a nossa Assembleia Legislativa tem. E é interessante perceber que a Assembleia Legislativa ela é hoje o que tem mais atrasado no nosso Estado. Nada, politicamente, é mais atrasado no nosso Estado do que aquilo que acontece na Assembleia Legislativa do Piauí. Se vocês não sabem o que é, eu sugiro que vocês possam investigar.